Olá pessoal, vejam como é simples alterar minha foto de perfil do Google. Eu estou aqui no Gmail, eu clico em cima de minha foto, clico em alterar, seleciono a foto, posso selecionar diretamente do meu computador, posso selecionar as fotos que estão no meu Google Photos, que estão nas minhas páginas de foto do Google, posso pegar da webcam e posso fotos comigo, se alguém tiver compartilhado alguma foto. Seleciono a foto desejada, clico em definir como foto de perfil e pronto, a minha foto foi alterada. Bem simples, né? Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti